Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma descansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás, a minha alma ceia mais de ti, vem me tocar. Toca em mim Senhor Jesus, toca em mim com teu poder, refrigera minha alma para prosseguir. Enquanto o céu vem e tocar o teu Espírito, a arma a mexer. Vem, vem, toma, toma a conta, deixa o lugar, vem, vem Senhor a gritar, vem Senhor. Vem, vem tocar, vem tocar na tua igreja sim, vem tocar, vem tocar na sua igreja sim. Vem, Senhor, precisamos é só da sua glória, precisamos é só da sua paz. Vem, Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma descansar. Descansar, descansar, descansar só em ti, esperar só em ti, a vontade só em tudo é só. É só do teu amor, é só do teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, obedeze, abrigado eu sou o teu peito, vem, vem eu sou o teu peito. Vem trocar na sua igreja Vem trocar na sua igreja Nas sujeiras e no Senhor Nas ciências a todos, mas É, reflete, reflete, reflete Toda a alma, toda a coração Todo o meu, todo em tua igreja Obrigado, rei Obrigado, Espírito Santo, rei Obrigado, rei Eu te chamo Ele é filho, filho, filho Ele é filho, ele é filhoedy Ele é meu amor Eu levanto as mãos para a pressis A desiderou Vige em posse Nosso bom bolso, amor ao ser e é Tocar em mim Obrigado Jesus Obrigado Roberto Obrigado Reino Obrigado Santo Santo, sou doente Tocar Ele tocou em ti Ele tocou em mim Obrigado Roberto Obrigado Senhor Santo Santo Ele é Santo Santo Ele é Santo 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 Renato Ele é A sua horta Majestade Ele é Ele é Ele é Adorável Ele é Obrigado Rei Obrigado Senhor Por estar em sua casa Senhor Por se fazer presente Em nosso meio Obrigado Santo Santo Aleluia Glória a Deus Te agradecemos Senhor por tudo Te glorificamos e te bendizemos Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé um pouquinho Aleluia Maravilhoso Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Sendo que Ele é só Santo, Santo, Santo Deus Obrigado Rei Obrigado Rei Obrigado Rei Ele é Ele é Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Agora é Deus Estou em Santo Engradeço-me Exato ao Teu nome Eu olho ao redor e vejo Tudo o que criaste aqui Com maravilhoso Senhor O Teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Onde descrever a Sua glória A Sua glória E como prova do Seu amor Eu olho ao redor e vejo E como prova do Seu amor Eu levo as mãos e digo que você é santo Ele é Ele é santo Ele é santo Eu agradeço o Teu nome é um grande assunto é um grande assunto é um grande assunto tu és santo Deus tu és santo tu és santo ressalto ao teu nome não tenho palavras para repressar Um pouco eu dependo de ti Bençãos tão lindas que deixe a vir Carinho e graça e amor eterno Por isso eu quero Sou forte, oh Deus E te ser o corpo e canto Pois é digno de toda arte e toda glória Não sei porquê Me abaste e misericórdia por mim Ele tem misericórdia Ele tem misericórdia por ti A cruz não tá pariu Mas eu Te rendemos graças, oh Deus Te rendemos graça, oh Senhor Te rendemos graça Te rendemos louvor Maravilhoso, glorioso Ele é, ele é, ele é Fiori o nosso, o Senhor e o Senhor E tudo é, tudo é Corado, alimento a nós, tudo e defesa Tom,4, alimento a nós, tudo e defesa Ele é Ali é, ele é Tom,4, alimento a nós, tudo e defesa Venture, � Vem ser bom, vem te doer Curador, liberador, escuto e vermelho Torre forte, amigo, empolgo Voli, potente, olhe e presente Ei, 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 ei Santo és, santo és É o teu nome E a igreja foi E a igreja foi Agora É Deus Cura agora e me abra agora Escuta a escuta e a defesa Senhor seus filhos A nossa liberdade é em te adorar Eu sou, eu sou Jesus, Espírito Santo Nós temos que ter paz Te adorar, Senhor Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Santo és Santo és É santo, santo és Santo, santo, santo Santo és Glória Obrigado Deus Obrigado Deus Santo és Santo é lião De eternidade a eternidade Santo és o teu Aleluia Glória, glória, glória a Deus Obrigado Senhor Jesus Te agradecemos Senhor por tudo Aleluia